Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou estar limpando o galinheiro, vou mostrar aqui para vocês. Já está bem sujo, né? Porque a gente estava pegando os milhos, né? Aqueles milhos que a gente tinha plantado. Aí já tinha secado, né? Aí a gente pegou outra, pode dar para as galinhas, a gente trazia com sabugue e tudo. E ia desboiando aqui mesmo, aqui dentro do galinheiro, então vai para vocês verem. Está cheirinho aqui, aí eu vou estar limpando hoje. Olha para vocês verem, esse galinheiro é bem grande, gente. Aí eu vou limpar também, vou lavar os bebedouros, né? Da galinha. Aqui está as coisas aqui, ó. O carrinho de mão, a pá. É uma vassoura, a buchinha e um detergente para poder lavar. É isso aqui, gente, ó, o bebedouro aqui, ó. Está vendo? Eu não vou tirar, não. Tem vez que eu tiro para lavar lá no tanque, mas hoje eu não vou tirar, não. Anda mais rápido. Aí eu vou lavar aqui mesmo. Mas antes, gente, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Aí eu vou virar aqui para mostrar para vocês. Aqui é a cobertura, né? Para as galinhas se esconderem, né? Do sol, da chuva. Acho que vai ficar meio escuro aqui na hora que eu for entrar aqui agora, mas depois eu mostro para vocês mais direitinho. Mas é aqui, ó. Está vendo que tem um puleirinho delas ali. Pessoal, aí agora eu vou mostrar para vocês, ó, como que está, para vocês verem depois como vai ficar, né? Para vocês verem. Tem galho aqui também de girassol, né? Que as galinhas também comem, né? Aquele girassol que eu já mostrei para vocês. Então, eu estou mostrando aqui agora para vocês verem como que está, ó. E depois eu mostro o resultado para vocês. Aqui tem essa baguncinha também, ó. Aqui dentro, que é aquela parte que eu mostrei para vocês, né? Vou lavar esse bebedouro aqui também. Tem uma galinha ali dentro da lata. Ela está querendo chocar, mas não tem ovo para ela chocar. Não, não tem ovo para ela. Tchau. 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 Gente, aí dessa parte aqui eu já juntei, fiz dois montinhos aqui, aí falta limpar lá dentro ainda, onde as galinhas dormem, e agora eu vou limpar essa parte aqui, né, limpar lá onde as galinhas dormem, e lavar os bebedouros, e pronto. Tchau. 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 Pessoal, já terminei aqui, ó, já juntei, ó, tá vendo? Eu juntei aqui também, ó, essa parte aqui, tem mais aqui. E agora eu vou, eita, agora eu vou limpar aqui essa parte aqui de dentro, né, onde as galinhas dormem. E só falta essa parte aqui agora, eu vou lavar os bebedouros dela, né, e pronto, aí aqui já vai ficar pronto, né. Gente, aí aqui eu vou varrer só por cima, assim mesmo, só pra tirar esse negócio de milho, porque tá cheio de esperco, aí depois eu venho pra me pegar. Aí eu vou tirar só essa falha mesmo de milho, varrer só por cima mesmo aqui. Aí depois eu venho pra pegar um cerco, né, e depois deixar curtir pra jogar nas plantas. Gente, aí agora eu vou começar a lavar aqui, ó, tem uma panela velha aqui, que é das galinhas bebê água mesmo. Aí eu vou lavar. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pegar, né, esses montinhos aqui, ó Que eu fui fazendo, porque já tem uma galinha ali Já tá ciscando tudo Minha esposa soltou elas já mais cedo Aqui, gente, ó É de girassol que a gente joga aqui As galinhas, as folhas É de girassol que a gente joga aqui Gente, já terminei, ó, de limpar todo o galinheiro, né? Já carreguei, né, aqueles montinhos que eu fui fazendo Aí a água que eu tinha trazido pra cá Só deu pra lavar aquele bebedouro ali E encher ele de água Aí depois eu vou trazer mais água pra lavar o outro Mas aí eu já vou mostrando aqui pra vocês Né, pra vocês verem, ó, como que ficou Ficou bem limpinho Pra vocês verem, ó, ficou bem limpinho Lá dentro também E depois eu vou É, tirar Os estercos, né, que tá lá Aí eu fui Lá dentro eu fui limpando só por cima mesmo Assim, pra tirar, né, as palhas de milho Olha aqui pra vocês verem Vamos lá pra mostrar pra vocês Vou passar por aqui Que eu acho que vai ficar mais claro, eu acho Olha, gente, ficou mais limpinho também, tá vendo? Aí depois eu vou trazer mais água pra lavar aquele Bebedouro lá e trocar água Então é isso, gente Aí agora vocês já tá vendo, né, aqui, ó Ficou bem arrumadinho, organizadinho Olha, gente, as galinhas Tá tudo aqui, igual eu falei pra vocês Minha esposa já tinha soltado elas mais cedo, né Tem mais também andando por aí E, gente, eu já vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho das notificações E compartilhe o vídeo, tá bom, gente? Pessoal, muito obrigada aí pelo carinho de todos Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo